Música Você que não me mandou de seguir Você que não bebeu e sempre ficou Você que não batalha muito mais O Brasil só se batia em mais amor A madrugada gente conhece assim Eu gosto tanto e moro até mais tarde Quem é você? Quem é que eu sou? Eu sou da rua Eu sou da vida da cidade Eu sou da vida da cidade